Vem comigo diretor, já muda minha trilha, coloca a sirene na polícia, porque aconteceu na tarde de sábado aí cenas cinematográficas. Eu imaginava que poderia ser uma gravação de um filme, eu imaginava que seria ali um filme que estava sendo gravado para colocar em uma série de ação, mas não, é o trabalho da polícia militar, fuga durante a tarde de sábado aí, acabou com a prisão de um homem, localização de estubstância análoga à maconha e também uma balança de precisão. Segundo a polícia militar, o homem conseguiu fugir ali durante a abordagem no centro da cidade e aí começou a jogar drogas pela janela, aonde a polícia militar fez o cerco, ele abandonou o veículo, mas foi preso no centro de Araguaína. A história está pronta, a história completa, eu conto a partir de agora, pau na máquina! Um homem suspeito de tráfico foi preso na tarde do último sábado, dia 4, em Araguaína, após abandonar um golfe de cor prata em um acompanhamento policial. Durante a fuga, o suspeito jogou porções de substância análoga à maconha e uma balança de precisão no meio da rua. De acordo com a polícia militar, o rapaz começou a fugir após visualizar uma viatura que realizava patrulhamento de rotina no centro. Uma viatura da polícia militar, nesta tarde de sábado, ao fazer patrulhamento pelo centro da cidade, deparou com o veículo em atitude suspeita. Ao tentar fazer a abordagem do mesmo, esse não obedeceu às ordens emanadas da autoridade e saiu pela cidade sem parar. Foi feito um acompanhamento e durante o trajeto desse acompanhamento, aqueles que estavam no carro passaram a dispensar drogas. E andou para os vários locais da cidade até chegar no final da rua Tocantins, onde foi localizado, onde o mesmo abandonou o carro e tomou rumo ignorado. Só que a polícia militar continuou a impulsão e conseguiu localizar o autor. E a droga foi análoga à maconha, dá cerca de 1,50 kg, que foi apreendido e apresentado à autoridade competente, juntamente com o carro e o autor, para serem tomadas medidas cabíveis. Aqui na delegacia, ele reclamou que estava com estômago do ano e começou a vomitar. E o SAMU veio atendê-lo aqui no local. Após abandonar a droga e continuar fugindo com o carro, o suspeito, identificado como Alisson Pereira e Silva Júnior, de 30 anos, também abandonou o veículo em seguida, mas foi preso próximo à Praça das Bandeiras. O suspeito não ficou ferido e foi encaminhado para a central de flagrantes. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Está aí, 11 horas e 54 minutos, o trabalho da polícia militar pega, não pega, pega, não pega. O cerco foi montado, o suspeito acabou abandonando o veículo e fugindo ali pelos lotes, pulando muro, mas foi preso pela polícia militar. Os homens do 2º Batalhão, a regência do Tenente Guedes, realmente trabalhando muito. Foi uma tarde de sábado movimentado aí para a polícia militar, mas com ações positivas.